E além dos inchós, tem os cipios. A gente dá o nome de cipios, que são todas as ferramentas do carapina, do carpinteiro, para fazer os móveis. Agora, cada cipio, cada lâmina de um cipio já tem nomes diferentes, mas era o que fazia, as frestas, os desenhos da janela, dos armários móveis, as cimalhas, cada lâmina de uma ferramenta, aí já tem uns nomes específicos. É muita ferramenta, mas a gente tem uma marcinaria completa, tem até a banca de marcineiro, de carpinteiro, aqui na loja também. Agnes, agora posso fazer uma brincadeirinha com a nossa cinegrafista? Então eu vou pegar a câmera, me dá a câmera, e ela vai pegar para mim, é bigorna, né? Aquilo ali. Bigorna. Ela vai pegar a bigorna. Varusca, pega a bigorna ali para mim, por favor. Mostra para ela lá, dona Agnes, qual é a bigorna. Essa é a bigorna. É, pega aí para nós. Pesado? É pesado. Ajuda ela lá, dona Agnes. E essa é uma bigorna, e essa é uma bigorna pequena. É pesado. Deixa aí, deixa aí, é pesado. É brincadeira. Não dá, gente. Deixa aí. É muito pesado. É pesado. Deixa aí, Varusca. Toma, Varusca. É brincadeira, gente. É que a bigorna é pesada, né? Muito. É pesada. A senhora tem noção de mais ou menos quantos quilos pesa? Não. Vamos falar mais de 5 quilos? Não. Aquela bigorna ali, deve ter uns 30 quilos. Uns 30 quilos. Aquela ali, uns 30. Pessoal, essa brincadeira é que a cinegrafia só fica com a maquininha na mão aqui. É pesado, né? E nós vamos mostrar pra vocês, então, agora no final do vídeo, as peças, algumas peças, porque são milhares, né? Milhares. Eu acho que nem a dona Agnes sabe quantas peças tem aqui, né? Não tem computador. Não, nós não... Não tem, né? Nós não temos computador. E aqui vocês fabricam e vendem, né? Não, é só peça antiga. É só peça antiga? Ah, sim. É museu mesmo. Que bacana. Então, quem quiser conhecer aqui, deixa aí, contato, endereço, fica à vontade. Olha, aqui é Brasil 383, quilômetro 90, bairro César de Pina. Aqui pertence... é Tiradentes, Minas Gerais. Mas, olha, um facinho de chegar. Se entrar por São João del Rey, pega a saída de São João del Rey, o aeroporto, dois quilômetros pra frente do aeroporto, o primeiro radar. Passou o radar 200 metros, já vê os carros de boi e as carroças na beira da estrada. Se chegar por Belo Horizonte, passou o trevo de Coronel Xavier Chaves, o primeiro radar 200 metros, já vê a vista, os carros de boi, que é a nossa placa. É impossível. Vem a conhecer, gente. A gente tem o maior prazer, que é eu e meu irmão, Adriano, o maior prazer de conhecer. É impossível passar e não ver. Mesmo que... só se fechar o olho, viu? É perigoso. Não fecha o olho. Mas, mesmo assim, nós vamos deixar aqui na descrição do vídeo o endereço certinho, o contato, se caso permitir, tá? E não se esqueça também de se inscrever no canal, deixar o seu like e um comentário. E ajuda o nosso canal a crescer, pelo amor de Deus, tá bom? Jacuba Antiguidade, gente. Venha conhecer. E venha aqui, venha aqui comprar a sua Antiguidade, levar uma lembrança grande aí, tá bom, pessoal? Ó, beijo grande no coração de cada um de vocês e continua assistindo aí, porque vem coisas bonitas aí no nosso canal e nesse vídeo. Tchau! Tchau, tchau. Prazer. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau.